Boa tarde pessoal, novamente estou aqui para desejar a todos, o pessoal aí que acompanha o nosso trabalho, aos inscritos no canal, para desejar um Feliz Natal a todos, não inscritos, aos colaboradores, ao pessoal que divulga, ao pessoal que compartilha nossos vídeos, estou passando aqui para esse vídeo curto, um vídeo rápido, somente para desejar um Feliz Natal de coração a todos vocês, ao pessoal que ainda não conhece o nosso trabalho, conheça o nosso trabalho, visita o nosso canal, veja o nosso conteúdo, eu já falei isso ontem, mas eu senti agora, agora há pouco, realmente no dia 25 de dezembro, no dia real de Natal, está agradecendo, está desejando um Feliz Natal a todos que são inscritos no nosso canal, aos que não são inscritos, desejar a todos muita paz, muita felicidade, muitas conquistas, tá, o povo necessita, né, de uma qualidade de vida melhor, de uma política melhor, de que os nossos administradores, né, ano que vem, a gente tem aí a troca de presidente, é, seja um, seja outro, mas que realmente faça alguma coisa para aqueles que necessitam, é, na área da saúde, que realmente faça alguma coisa, porque nós necessitamos disso, tá, então é isso pessoal, desejo a todos um Feliz Natal, só para não ficar nas minhas palavras, também vou mostrar aqui para vocês, né, essa machadinha aqui, meu último trabalho, concluído, realizado ontem, na, no dia de sábado, tá, então é isso pessoal, não vou estender muito, é, muitos estão aí com teus familiares, com teus amigos, festejando, festejem mesmo, vocês merecem, cada um de vocês merecem a felicidade, a paz, alegria no coração e um Feliz Natal, Roberto Lima Facas e família, tanto a minha esposa, os meus filhos, desejam a todos vocês um Feliz Natal, amém, muito obrigado. Feliz Natal, amém. Obrigado.